Bem-vindos às conversas da Vida Imobiliária. Hoje estamos com o Pedro Alancastres, Diretor-Geral da JLIL. Pedro, como é que vocês têm vivido este momento na JLIL? Já estão a regressar ao escritório? Com que entusiasmo? Que perspetivas de negócio agora para este segundo semestre? Bom, acho que temos vivido este ambiente diferente, mas temos vivido bem dentro do possível. Óbvio que o mundo mudou e mesmo um país que estava em tão boa forma, com tanta pujança, também, obviamente, que sentimos que fomos afetados. Portanto, por melhores que sejamos todos, por melhores que sejam as nossas empresas, por melhor que esteja o nosso país, obviamente, com muita coisa para corrigir, é claro que fomos afetados. mas mantemos aqui a nossa energia, o nosso positivismo e acreditar que isto é uma fase difícil, mas que vamos dar a volta porque os fundamentais continuam todos cá. O que é que tu sentes que muda mais? É este regresso ao trabalho dos escritórios que se faz agora com novas regras, é o comércio online que ganhou aqui o reforço. Onde é que tu sentes que há maior impacto? Enfim, para já as nossas vidas mudaram de uma forma perfeitamente radical, não é? Porque nós, de repente, passámos a viver em casa e nós somos seres sociáveis. E, portanto, agora questionamos muitas, muitas coisas. O que eu acho que mudou mais foi a incerteza. Nós vivíamos quase num mundo com pouca incerteza. Os negócios aconteciam com muita naturalidade. Havia muita oferta, mas muito mais procura também do que oferta. E, portanto, os investidores internacionais estavam cá. Todos os mercados estavam a funcionar de uma forma muito dinâmica. E, portanto, de repente, instalou-se aqui uma nuvem de incerteza que ninguém consegue medir a densidade da mesma. E quando assim é, enfim, passamos de um momento de muita... Parece que temos muita certeza para um momento de incerteza. e depois, enfim, é mais difícil planear as nossas vidas a médio e longo prazo e até a curto prazo, porque nós não sabemos quando é que isto está a passar. Mas onde é que sente-se hoje maior oportunidade por parte dos investidores e que sinais é que recebem sobre, eventualmente, quais é que são os segmentos ganhadores e os segmentos perdedores deste momento? Eu espero que não hajam segmentos verdadeiramente perdedores. Mas nesta altura, claro que há uma nuvem mais acentuada sobre o comércio ou sobre a hotelaria. Isso é o que toda a gente fala e é aquilo que é óbvio, porque os restaurantes fecharam e os hotéis fecharam também, não é? E, portanto, vão ser os últimos, se calhar, segmentos de mercado a evoluir e a voltar aos níveis da normalidade. E, portanto, esses, se calhar, são os segmentos mais afetados. Os outros também são, mas vão, enfim, a nossa perspetiva é que vão voltar à normalidade mais rapidamente, até porque, por um lado, nos escritórios, nós vivíamos aqui num mercado com muita escassez de escritórios de qualidade em Portugal, com um rácio de escritórios por habitante muito mais baixo do que noutros países e noutras cidades. E, portanto, há um pipeline aqui significativo virado para o mercado e há muitas empresas que eu acho que vão continuar a querer vir aqui para Portugal, que já estavam a vir, muitas empresas multinacionais, e que vão continuar a vir. Eu acho que Portugal, em termos de escritórios, tem aqui uma oportunidade muito grande, porque, enfim, nós podemos perfeitamente vir a ser a nova Lisboa, a nova Dublin, ou Portugal, a nova Irlanda, para atrair grandes, grandes multinacionais, porque aquelas que estão cá têm tido excelentes resultados, estão contentes e querem expandir as suas alterações. E, no mercado residencial, a JL e a Alta tem acompanhado muitos lançamentos, portanto, residenciais. Como é que sentes as vendas a acontecer e a vontade dos promotores de manterem o pipeline de lançamentos? Isso tem sido uma experiência fantástica, porque nós temos mantido uma excelente dinâmica de vendas. Confesso que, ao princípio, ficámos um bocado assustados, porque, enfim, isto foi tudo muito repentino e pensámos, enfim, este mercado tem tanta, tanta procura, obviamente vai ser afetado e com alguns projetos em pipeline. Mas, à medida que o tempo vai passando, vamos sentir cada vez mais um mercado a voltar, e, se calhar, foi de todos os mercados, aquele que, provavelmente, no segmento onde nós trabalhamos, mas foi aquele que foi menos afetado. Um das vendas que continuaram, o interesse internacional manteve-se. Também temos aqui no radar a questão dos Golden Visa, que havia esta ameaça de poderem acabar e, portanto, houve muito, há muita gente a querer fazer o Golden Visa até ao fim do ano. Obviamente, já que estamos a falar aqui do Golden Visa, que foi um grande motor da nossa, e um grande catalisador da nossa última crise, eu espero que, enfim, seja, de volta a ser também um dos catalisadores para a retoma pós este período difícil. A última pergunta, eventualmente a mais difícil, que é, quando é que achas que conseguimos voltar a dezembro de 2019? Lá está, eu, por acaso, estou a falar contigo, Gil, mas estou a olhar para o mar, estou a olhar para o horizonte, tenho esta sorte de ter uma casa que tem vista mar. E, apesar de eu estar um dia bonito, eu vejo ainda lá, eu vejo uma nuvem densa, sabemos que vamos ter que ultrapassar essa nuvem e não sabemos quanto tempo é que vai demorar essa tormenta e quão densa é essa nuvem. Mas sabemos que a vamos ultrapassar e sabemos que somos sólidos, sabemos que temos um país sólido, sabemos que o nosso país não é assim tão pequeno como as pessoas durante muitos anos imaginaram. Há 500 anos atrás, sabíamos que éramos um país gigante e eu acho que nós estávamos muito nessa tendência de voltarmos a acreditar que somos um país muito grande. E, portanto, somos um país forte e potente e, portanto, nós vamos ultrapassar essa nuvem, se calhar muito mais depressa do que muitos outros países. Porque, mais uma vez, neste período, também desfrutámos bem, a nossa reputação melhorou e, portanto, nestas crises, da mesma maneira que há algumas empresas que não vão aguentar, alguns setores que não vão aguentar, também há países que vão aguentar menos e países que vão aproveitar esta crise como uma grande oportunidade e eu tenho muita esperança que Portugal venha a ser um deles. Há esta questão, se a crise vai recuperar em V, em W ou em U, é uma resposta que ninguém sabe dar. Nós não gostamos de fazer futebolologia. Eu tenho, obviamente, muita esperança que seja em V e, por isso, que o dezembro de 2019 volto o mais rapidamente possível. Quem sabe, o dezembro de 2020 muito dificilmente será, mas em dezembro de 2020 nós já precisamos estar a esse nível. Uma última mensagem que gostasses de deixar, digamos, aos ouvintes e aos assinantes da vida imobiliária? É o mercado imobiliário, que é um mercado sólido. O mercado imobiliário em Portugal é um mercado especialmente sólido. É impressionante, mas, ao contrário das outras crises, e falando com alguns fundos que ainda vendem unidades de participação, não houve aquele pânico das últimas crises. Portanto, as pessoas confiam nos nossos players, as pessoas confiam na transparência do nosso mercado. E, portanto, e onde é que as pessoas, quando as taxas de juros estão tão baixas e vão continuar a estar, ou quando as bolsas estão tão instáveis, onde é que as pessoas gostam de canalizar as suas compensas ou fazer os seus investimentos? Eu acho que esta crise vai mais uma vez mostrar que é no imobiliário que se deve estar, que é no imobiliário que se deve investir. Pedro Lancastre, muito obrigado, foi um gosto ter-te connosco. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.